Isso aí, já deixa o seu comentário, você que ainda não deixou o like, aproveita aí, já deixa o likezão, você que ainda não é inscrito também, botãozão aí abaixo escrito inscreva-se, tomara né pessoal, que as pessoas que são inocentes, que não tiveram nada a ver com isso, sejam libertos, né, pessoas que estavam apenas ali na rua, sem quebrar nada, sem destruir nada, apenas se manifestando, tomara que essas pessoas sejam libertas, mas e aí, e depois delas libertas, sem prova de que elas fizeram alguma coisa, como é que fica, né, isso que eu não consigo entender, se a pessoa é inocente, foi presa inocente, o que vai acontecer? Uma pessoa que estava na rua se manifestando, ah, mas estava pedindo, ou tem alguma prova de que essa pessoa estava pedindo, ou se ela estava ali apenas se manifestando, porque tinha algumas pessoas pedindo sim um golpe, né, não era todo mundo não, né, não, quem foi em alguma dessas manifestações vai ver que tinha um certo tipo de pessoa, ou um grupo, né, extremista pedindo sim essas coisas aí, mas um outro grupo falava, não, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer, então, como que vai ficar a situação dos supostos inocentes que não depredaram nada, que nem chegaram a entrar lá dentro, né, essa aqui é uma curiosidade, e dá até um temor na gente também, né, você vai preso, aí, ah, foi engano, e aí você sai de boa, não, tá de boa, sai, ainda assim, pega ainda uma tornozeleira eletrônica ainda, né, é um negócio que só Deus, vou estar encerrando o vídeo por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!